Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. Você é um Pleiadiano? Você já se perguntou se é de outro planeta. Você pode estar se perguntando se foi abduzido por alienígenas quando criança. Os seus pais lhe contaram que você foi encontrado em um repolho ou na porta deles, então, como você determina se você é das Pleiades? Tenho tido contato regular com eles e posso confirmar a sua existência. Eles não apenas existem, mas estão aqui para nos ajudar enquanto fazemos nossa evolução para seres da quinta dimensão. Eles nos deixaram muitas pistas para ajudar nessa evolução. Os Pleiadianos estão ansiosos para se conectar com aqueles que ressoam com sua energia e frequência. Eles vêm do aglomerado de estrelas conhecido como Pleiades e suas sete estrelas principais. Algumas fontes dizem que na verdade existem mais estrelas neste aglomerado, mas essas são as principais visíveis da Terra. Os Pleiadianos são humanoides e possuem muitas características semelhantes aos humanos, incluindo o mesmo número de dedos das mãos e pés que nós. Podem viver até 800 anos. Alguns são do mesmo tamanho que os humanos e alguns são muito mais altos que os humanos, com média entre 6,5 e 7 pés de altura. Além do acima, os Pleiadianos também têm não apenas olhos azuis, pele pálida e cabelos loiros, mas também diferentes tons de pele, olhos e cores de cabelo, assim como os humanos. Entre outras coisas, acredita-se que esses seres curam com som ou música, e preferem comer alimentos crus ou plantas para nutrição em vez de carne. Diz-se que o povo Pleiadiano é um ser muito positivo, sempre tendo uma visão positiva da vida. Eles acreditam que existe um poder superior controlando tudo, e também acreditam no karma. Os Pleiadianos também são seres muito espirituais, que costumam praticar a telepatia como meio de comunicações com os outros. Algumas de suas tecnologias incluem lasers de cura, viagem no tempo e dispositivos de teletransporte. A raça Pleiadiana é descrita como sendo muito avançada em comparação com os humanos na Terra agora, de acordo com o Dr. Sheldonidli e Barbara Marciniak, os quais escreveram extensivamente sobre o assunto dos Pleiadianos e outros extraterrestres. Existem atualmente mais de 4 milhões de Pleiadianos na Terra. Eles estão entre nós em forma física, caminhando entre nós, vivendo ao nosso lado. Eles podem até estar lendo este artigo agora mesmo. Se você já se perguntou se pode ser um Pleiadiano, aqui estão algumas maneiras de saber. Você pode ser um Pleiadiano. Se você sente que não pertence a este planeta, e se sente muito diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Se você sempre se interessou pelo espaço e planetas distantes e é fascinado pelo Universo. Se você é um pensador profundo e tem uma sede insaciável de conhecimento. Se você gosta de se cercar de muito verde e natureza. Se você se sentir desconfortável em grandes grupos e locais públicos, e preferir passar algum tempo sozinho ou com pequenos grupos de pessoas. Se você tem sonhos vívidos sobre voar ou viajar pelo espaço, se você tem lembranças de ter vivido em Sirius, Andromeda ou em outro sistema solar ou galáxia distante, elas parecerão mais reais do que sua vida atual na Terra. Se você é muito sensível a ruídos altos, luzes fortes, grandes multidões e situações caóticas, essas coisas podem fazer você se sentir sobrecarregado, ansioso ou mal, até fisicamente doente. Se você é atraído pelo oceano e tem a sensação de conhecer a Atlântida. Se você tem interesse em modalidades de cura e formas alternativas de cura. Se você sentir um chamado para ensinar, ajudar ou curar outras pessoas. Se o conceito de ascensão e ascensão para uma consciência maior lhe agrada. Se você acredita que somos todos um, mas se sente diferente dos outros. Se você for sensível a campos eletromagnéticos, EMFs, como computadores e telefones celulares. Se você se sentir mais confortável na natureza do que em cidades ou grandes grupos de pessoas. Se suas orelhas ficarem ligeiramente salientes, talvez apenas uma é mais do que a outra. Se você costuma experimentar déjà vu sabe como algo vai acontecer antes que aconteça. Se você é altamente sensível e pode ser um empata. Se você é naturalmente intuitivo, pode ter dons psíquicos. Você pode ter uma forte conexão espiritual com a terra, natureza, animais e, ou árvores. Se você pode ter tido encontros com etes ou ovnis. Você pode ter interesse em geometria sagrada, numerologia, civilizações antigas e simbolismo. Se você deseja servir aos outros, estas são as indicações de que você é um pleiadiano. Na verdade, muitas pessoas não são apenas humanas, mas também possuem algum DNA extraterrestre. Se você é um pleiadiano, mas essas características não se aplicam a você. Isso não significa necessariamente que você não seja um. A maioria dos humanos, no entanto, tem entre 0% e 25% de DNA pleiadiano. Por outro lado, se algumas dessas sugestões se aplicarem a você, então você pode realmente ser um pleiadiano. Nós te amamos muito. Estamos aqui com você. Somos a sua família de luz. Ao, Aurora Ray. Embaixadora da Federação Galáctica. O estado de consciência, em que você se encontra vem de outro plano de percepção, passo a passo, através de muitas fases de ativação, o cérebro se torna uma frequência compatível com sua consciência única do projeto causal. Neste ponto, não existe eu, a identidade da personalidade, e minha consciência, do plano causal. Portanto, não existe mais eu e minha consciência, você então começa a se tornar o primeiro estado de consciência que existe no plano causal. Um processo momentâneo de adaptação a este estado como seu estado primeiro e primário. A personalidade torna-se então uma experiência momentânea de menor importância. A identidade da personalidade às vezes é necessária por enquanto, na praticidade do mundo sólido da fisicalidade da comunicação, humano-humano, onde a humanidade até agora ainda precisa usar linguagens lineares, humanas para fins de comunicação. Por enquanto, no estado de despertar diário, você experimenta como consciência residindo no plano causal, onde não há imagens a serem vistas ou nada a ser ouvido neste estado de ser. No entanto, seu corpo humano pode simultaneamente ver, ouvir e tocar o mundo objetivo a seu redor. Na consciência do plano causal não há visão ou som, mas você existência como energia vital sem forma, consciente do corpo e do mundo a seu redor. Porém, o estado de consciência em que você se encontra vem de outro plano de percepção. Em outras palavras, na vida cotidiana, o plano causal torna-se primário e é vivenciado antes do plano físico que a humanidade está acostumada a vivenciar. É como experimentar o plano físico e o plano não físico simultaneamente, mas você, como consciência, experimenta o estado causal como estado primário do seu ser. Simultaneamente existindo como a vida da consciência no plano causal, além do tempo e do espaço, e secundária são a experiência do mundo sólido e tudo o que é do mundo sólido, objetos, pessoas etc. Vez após vez, minha mente humana fica maravilhada com a forma como o sutil se torna tão enorme, até mesmo infinito, sua própria consciência guia o cérebro e o corpo desde o início. Ele faz isso a cada nanosegundo. Mas senti-la, permitir que ela se torne você, cada vez mais, é tentar buscar em quantos momentos você quiser, escolher, sentir, antes de pensar. Antes de ver. Antes de ouvir. Antes de todas as línguas faladas, ouvidas. Antes de palavras lineares. Antes, sentir além de toda distração, inclusive do plano astral. Porque sua consciência que deseja ser totalmente integrada ao corpo e à mente, está além do plano físico e astral. Ele reside no plano causal, onde nada existe, mas tudo existe, como não manifesto. Simplesmente como energia em um campo de energia que é de design infinito, energia que ainda não se manifestou. Foi a partir deste plano, que a consciência manifestou seu corpo e sua cobertura temporária, vírgula por cento que chamamos de identidade de personalidade. Isso permitiu a experiência de ser aparentemente humano, e aparentemente uma entidade separada da faceta única da consciência que você é e sempre foi, com a vontade de nossa mente humana, a presença do coração como amor, a presença da vontade de Deus e os campos luminosos do design. Também, trazemos a consciência do plano causal, para o estado de vigília diária dentro de uma realidade sólida. É a partir deste plano causal que a consciência sem corpo, sem cérebro, além do tempo, além do espaço, cria e se manifesta a partir deste campo causal, plano, do não manifesto, que é tão completamente, perfeitamente, harmonicamente, amorosamente vivo. Neste estado de não forma, estamos vivos como energia. Encarnada é um paralelo, a personalidade humana tem a impressão de que incorporamos nossa pura consciência. No entanto, nós fomos essa consciência desde o início. Sempre presente. Experimentar e guiar o estado humano para si mesmo. Nós não nos tornamos humanos com o estado mais elevado de consciência. Voltamos ao estado superior de consciência, operando conscientemente e despertamente um corpo humano físico e um processador cerebral. Amor enviado. Eu rezo para que você sinta esse amor por si mesmo. Por Amanda Lourense. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Vitória da Luz Vitória da Luz Vitória da Luz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL